E aí galera do canal, mais uma partida aqui no Liches.org, vamos jogar com E4, aqui contra o Dodomacaque, que não tem país. Então, mais uma partida de 10 minutos, aí como vocês gostaram da ideia, vou continuar. Então vamos jogar contra uma siciliana, eu gosto de jogar com o cavalo F3 aqui, e o nosso amigo joga com E6. Muito menos comum do que D6. Bom, contra E6 aqui, como algumas vezes eu comentei para vocês, o mais comum é jogar D4. Mas também, muitas vezes, aparece cavalo em C3. Também bastante popular, aqui é C3, preparando a subida de D4. D3 aqui é um pouco menos comum. E também já foi visto bastante B3 aqui, já fianquetando o bispo. Ou ainda C4. Eu vou jogar D4. Comum aqui é tomar. Olha, ele não tomou, ele jogou A6, que também é um lance nessa posição que aparece bastante. Claro que não tanto quanto o DC, né? C toma D4. Mas, se não fosse esse lance, o segundo lance possível seria esse. Bom, as brancas agora podem fazer basicamente duas cores. A primeira é avançar esse peão. E a segunda é C3 aqui. Na teoria, são esses os lances que mais ocorrem. Eu avancei e ele me deu o cheque. Ok. Esse cheque aqui, não sei se é o melhor. Geralmente, aqui as pretas tomam esse peão quando avançam. E se não tomam, avançam esse peão aqui. A dama aqui dando o cheque. Deixa eu só ver se dá pra explorar esse lance, né? Eu não sei se é um lance muito bom. Porque, em primeiro lugar, eu jogo o bispo aqui. E agora, a dama tem que voltar. Parece que é um cheque gratuito, assim. A dama não... Só me faz desenvolver uma peça mesmo, assim. Esse lance só ajuda a mim, aparentemente. A dama dele já tá exposta. Tá atacando esse peão, claro. Mas não é uma grande ameaça. Em compensação, eu já tenho uma, duas peças desenvolvidas. E agora eu vou desenvolver mais uma. Vamos ver. Se eu jogasse, por exemplo... Sei lá. Bispo aqui. Ou cavalo. Aqui ou aqui. Vamos ver se ele pode tomar aqui. Vamos calcular. Suponhamos que eu jogue bispo aqui. Ele toma meu peão. Eu roco e... Sei lá. Ele toma minha torre. Se eu jogo o bispo aqui... Ele toma meu bispo. Ele é obrigado a tomar. Porque se... Ele não vai poder tomar esse peão. Porque vai ter o bispo protegendo esse peão aqui. Então, eu vou ter um bispo aqui. Outro bispo aqui. A dama... Se tomar a torre, vai ficar encurralada. Então, aparentemente, dá para deixar ele tomar esse peão aqui. Porque... É fácil a gente encurralar a dama dele aqui. Então... Obviamente, ele não vai querer tomar... Esse peão. Se ele conhece o que ele está jogando. Então, eu vou jogar o bispo. Ah, ele já tinha preparado... Esse. É. Então, ele conhece a posição. Ele não vai tomar. Mas é bom a gente calcular e ter certeza, né? Que esse lance não vai ser ruim para a gente. O ideal, claro, seria a gente conhecer a posição antes da partida. E não ficar perdendo tanto tempo calculando. Por isso, é bom... Ver sites como o Xadrez Explorer, né? Que ajudam a preparar vocês... Para esse tipo de posição. Olha, esse peão aqui... Não sei se... Não sei se é bom. Eu vou tomar. Ele toma de bispo. E eu tomo de bispo de novo. E ele é obrigado a fragmentar a estrutura do rock dele. Ah, mas ele tomou de... Peão. Ué. Bom, eu não estava esperando isso. Vou tentar... Me aproveitar. Esse peão aqui, então... Está defendido só pelo bispo. Vou colocar mais uma peça... Em cima do peão. Se bem que eu devia proteger o meu rei antes, né? Aqui... O rock é sempre muito... Importante nas aberturas. Bom, por que ele deixou a gente tomar esse peão? Vamos ver o que vai acontecer com a gente se a gente tomar o peão. Será que ele calculou e viu que não... Não tem problema? Vamos ver. Se eu tomar de cavalo, por exemplo. Ele toma de bispo. Eu tomo com o meu bispo. E... E... Nada. Não tem nada aqui que ele possa fazer. Eu vou tomar. Já vou deixar aqui preparado. Do-do-ma-ca-que. Vamos ver se... O que o nosso adversário tem preparado aqui... Que a gente não viu. O que ele vai jogar aqui? Se ele não tomar aqui... Ah, tomou o peão. Agora ele se ferrou. É. Ele tirou a dama daqui e ele desprotegeu o C7, né? Agora nós temos esse garfo. Que não é nada bom. É. Bah. Que erro. Ele tentou ver isso aqui rápido, sem calcular direito. Acabou perdendo o lance. Sempre... Então essa fica uma dica pra vocês, né? Sempre que vocês... Ah... Jogam um lance... Antes de jogar esse lance, pensem. O que esse meu lance... Permite... Pro meu adversário... Que antes não permitia. Por exemplo, agora. Agora ele perde a dama aqui. Esse lance aqui a gente já tinha calculado... Calculado muito tempo antes do que ele. Então... Ah... Isso é muito importante. Após cada um dos lances de vocês... Calcular. O que... Que... Ah... O que que agora é possível que antes não era? Agora ele vai entregar a partida, certamente. Com uma dama e uma torre, a menos. Mas... O importante é essa partida aqui, né? Pro aprendizado de vocês, né? Coisas... Se isso ajudar vocês, né? Coisas que vocês podem... Pensar durante a partida... Que pode... Que pode auxiliar vocês quando... Quando vocês estão um pouco inseguros... Quanto ao lance. Aqui ele já desistiu, né? Outra partida que foi... Rapidinha. Parece que as nossas partidas em 10 minutos... Acabam... Acabam antes. Mas... Acho que foi bem instrutiva de novo. Espero que vocês tenham gostado. E... Vamos continuar com essa sessão de 10 minutos aí. E até a próxima.